Salve amantes da história, eu sou Jairo Alves, estou de volta com mais uma dica de anime do canal História Nerd. Essa semana estreou na Netflix um anime chamado O Sangue de Zeus, um anime com oito episódios. Um anime bem interessante, focado na mitologia grega. Nele você vê os principais personagens da mitologia grega, os principais deuses. Zeus, Hera, o Apolo, o Hermes, o Hefesto. E é um anime muito interessante, muito boa. A produção é da mesma produção que fez a adaptação do Castelvânia, do anime do Castelvânia. Um grafo bonito. E a história é centrada em Elrond, um jovem que é desprezado na aldeia dele. Porque ele é um bastardo e não se sabe quem é o pai dele, no início da história. E você é apresentado a ele e a mãe dele. E os dois são lá, dois camponeses, lá humildes. O início do anime é o Hefesto tentando vender um minério lá. E o comerciante oferece bem pouquinho dinheiro lá pelo trabalho dele. E é bem interessante. E aí, de repente, é aquela chamada da aventura. A vila dele começa a ser atacada por demônios. Os demônios aí na história são seres humanos que comeram carne de gigantes. E aí fala um pouco da gigantomáquia. Ou da titanomaquia. Que foi uma, dentro da mitologia grega, uma luta que teve entre os deuses e os gigantes. Os templos antigos. E aí restou aí, ficou uns corpos de gigantes pela terra. E alguns seres humanos encontraram e devoraram esse resto de gigantes. A aldeia dele, do Aron, atacada. Ele conhece Alexia. Uma amazona feroz. Luta muito bem. E ela é nada mais, nada menos do que discípulo de Kiron. Aí o Kiron aí foi o cara que treinou o mestre do Shazam. Aliás, do Jazão. O mestre do Jazão, que tem aquela história do Jazão, os Argonautas. E foi o mestre também do Aquiles. Para quem leu aí a Ilíada ou a Odisseia, sabe que o Aquiles foi um grande herói e bravio. E o Kiron, que é um centauro, foi o mestre dele. E aí o Aron, ele se junta com Alexia. E junto eles vão lutar contra os demônios. Os demônios são liderados por Serafim. O demônio lá foi o primeiro que comeu a carne lá dos gigantes. Tornou um demônio. E aí ao decorrer da história, o Aron descobre que ele é, na realidade, filho de Zeus. Ele é um semideus. Filho de Zeus, um deus e de uma mulher. A mãe dele, que é a Electra. E aí se descobre que a mãe dele, na verdade, foi uma rainha. Foi uma rainha que, na época, estava casada com o rei. Se envolveu com... Chamou a atenção de Zeus. E Zeus se apaixonou por ela e acabou que ela gerou dois filhos. Um foi o Aron. E o outro, eu não vou contar para não dar spoiler. E o outro vai ser o rival do Aron. A deusa Hera, que é a esposa do Zeus, ela descobre que o Zeus estava tendo essa relação com a mãe do Aron, quando ela era uma rainha. E ela fica a pé da vida. Então ela resolve se vingar do Zeus. Então ela arma um plano, ela se junta com o Serafim. Ela começa a manipular o Serafim, o líder dos demônios, para que ele traga de volta os gigantes. Os gigantes que estavam adormecidos. E aí ela arma um plano e, juntamente com outros deuses do Olimpo, ela planeja se vingar de Zeus. Porque ela estava a pé da vida, porque ele vinha traindo. Até nos casos amorosos, fora do relacionamento. Isso da mitologia grega é muito comum. Há vários relatos dos Zeus com outras mulheres. Ao longo da história da mitologia grega. Então está aí. É um animezinho muito bom. Rapidamente você assiste. Os episódios giram em torno de média de 30 minutos. É uma animação rapidamente para você assistir. Muito boa. Eu creio que vai ter também uma segunda temporada. Posteriormente, dependendo do sucesso da primeira temporada. É um anime muito bom. Então está aí. Fica a dica aí. O Sangue de Zeus. A animação que estreou agora em 2020. E é show de bola. Muito boa. E é isso aí. E não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. E deixar aí nos comentários o que você achou da animação. E se você tem alguma dica de anime aí que você queira ver aqui no canal. E até a próxima.